Olá galera do canal, hoje eu vou gravar um vídeo mostrando minha coleção de antigüedades Nem todas estão aqui porque umas estão guardadas Essa aqui é da minha coleção Começando por um carrinho da Hot Wheels de 1979 Eu consegui ele por meio das trocas Não tá em perfeito estado mas é, é bem bonito Agora vamos para um carrinho da Hot Wheels de 1982 do Star Wars É mais ou menos época do Star Wars Pena que não tá com... Eu acho que o Star Wars, o Império é contra-ataca que deve ser esse filme É de 82 a 83 mais ou menos Eu acho que em 83 que lançou o Império contra-ataca Não tenho certeza, ó Eu botei um pinhinho ali pra colar roda Essa aqui tava anulada, o resto não tinha Foi feito onde? Na Malásia, acho Malásia Um pedacinho de porcelana Um cachorro de brinquedos antigos Tem mais brinquedos antigos mas sempre ficam guardados Tira um só Rex de 89 Isso aqui é um abridor de garrafa, de latinha, de garrafa, né Refrigerante, bebida A Coca-Cola dos Estados Unidos, bem antigo Que é uma faca antiga da Nelore Tá um pouquinho quebrada, mas eu vou consertar Os pedacinhos eu acho que tem Quase Aqui é uma moeda Yoslav Ela tá separada porque eu não quero que ela arranhe Ela tá, acho que, com nenhum arranhão Aqui temos a câmera antiga, eu tenho duas Aqui, ó Acho que eu nunca vi isso aqui, alguém mostrou isso aqui num vídeo, ó Vamos, peraí, agora, aí Não, ó Essa aqui é a visão, gente Tá vendo, gente? Bem legalzinho Esse aqui é um disco de vinho do Rich Transas O disco tá aqui dentro Eu só tô por ir tirar, gente Desculpa aí Eu só vou tirar um pouquinho aqui, ó Ele tá em perfeito estado Não tá arranhado, tá funcionando Perfeito o estado mesmo Ele é de 80 e... 86, gente Que legal, né? Sim, agora Agora vamos para esse livro do Caxias, né? Que ele entregou pras crianças Esse livro aqui, pelo que eu me engano, acho que é 82, 86 83, quase, ó Só tá um pouquinho, umas manchinhas de... De contêmio, manchinhas, né? Que não foi muito bem cuidado Uma ferradura do meu vô Aqui é uma medalha Do clube recreativo da Doures Lá do Santa Maria, Rio Grande do Sul De 1993, segundo lugar Esse cara da minha mãe Ela ganhou Isso aqui é um banco De alguma bicicleta antiga Eu acho que é infantil Acho que ali é um lado de casa Embaixo de umas pedras Agora, minha coleção São algumas moedas Que elas têm a maior importância Na minha coleção São a moeda do Tiradentes 1992, quando tinha 200 anos da morte dele Liberdade e cidadania Eu tenho duas dessas Essa aqui tá em... Ela... Ela, tipo, tá em bom estado Mas só tem aquela sujeirinha Aqui é uma moeda De... Ixi, nossa De 406 1901, Estados Unidos do Brasil Olha o estado Isso aqui, gente Olha o estado Ótimo estado Esse aqui tá em péssimo estado Mas se ele vem no lote que eu comprei 40 réis Deixa eu ver a data Pera aí, gente 1897 Deixa eu ver se eu... Olha, bem onde tá meu dedo Agora, esse aqui é... Acho que é réis ainda 407, 1921 Tá no... Aqui tá meio amassado Mas tá indo no estado Tudo bom aí, filho Esse aqui tá melhor estado Mas ainda não tanto 406 De 1893 Se eu não me engano Exatamente Esse aqui é um 40 réis De 1909 Aqui temos Essa moeda de prata Mas não é muito... Não é muito... Não é muito caro Sabe, moeda Mas, tipo, não interessa pelo preço Interessa só pelo... Tipo... Eu gosto de listar coisa antiga, né É história, gente Aqui, ó 200... 2 mil réis De 1927 Não tô conseguindo focar Pera aí Foca Aí Aqui, 100 réis De 1889 Aqui não dá pra ver Império Esse aqui também é 100 réis Ó Tá 1870 Mas não tem certeza da data Não tem certeza da data Aqui o... Ó Zão do Império Legal, né, gente? Não existe a república ainda Mostrar uma câmera filmadora Dos anos 2000 Não... Ainda é uma antiguidade Está funcionando certinho Mas tem que estar na tomada Pra... Porque tá sem bateria Mas funciona ainda Aí, ó Que legal Aqui, ó Isso aqui eu não vou levantar não Mas ela levanta aqui, ó Daí você olha aqui Tá vendo? Agora não dá pra ver Porque tá Pera aí Deixa eu fazer aqui Aí, ó Só fica quando você liga Liga Daí ele aparece As imagens Certinho Aqui onde tem a bateria Mas eu tô sem a bateria, gente Desculpa Faz tempo que a gente tem isso aqui Eu nem... Nem tinha nascido ainda Claro, tem um rádio antigo Mais ou menos a década de... 70, acho 80 Funcionando Aqui temos um... Uma árvore do Pedrificado Que é do meu vô Como você pode ver Aquele ali Meio laranja É ambar Muito interessante Deve ter alguns milhões de anos Bem antiga Algumas moedas Vou usar Essas moedas Essas são importadas A maioria dessas são importadas Começando Espanha Essa aqui é 1999 Não é tão antiga Ah, tem algumas moedas recentes Porque eu vou colecionar essas moedas também Porque um dia não vai existir mais Vamos parar de circular, né gente Aqui, ó Ralf Dólar Acho que é Ralf Dólar Do John Kennedy Moedas americanas 1 euro Espanha 1 euro Espanha 25 cents Lá da... Dos Países Baixos Hong Kong 1 franco Lá do Uruguai Brasil Essa aqui é do Chile 1924 É um condor É um condor Um animal que hoje em dia Lá Tá em extinção Esse aqui é Portugal 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 Uruguai 10 centavos 20 centavos Uruguai Lá do Samburgo Rússia 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 China É... É... Tem mais, gente Tem que ir lá de Tobago Tem um monte de lugar Mas isso só tá guardado Gente, agora mostrar a diferença Entre duas moedas Que mesmo modelo Americanas É o presidente Abraham Lincoln Uma data de 2014 A outra de 1941 Olha que diferença Tem duas moedas De outro material Mais parecida com essa Mas era outro material Que valiam muito dinheiro Acho que eu nunca Essa aqui eu não vou vender Se eu doar Eu doar um museu Confio Pra... Aí, ó Muito legal E muito interessante Comenta essa aqui De 1992 2000 1999 98 É muito interessante Porque essas moedas É que elas foram De baixa tiragem Vou comprar um álbum, gente Então, quando chegar Quando eu pedir Quando chegar aqui em casa, né Com só coronavírus Eu aviso Aqui tem várias moedas Antigas Eu vou comprar vários álbuns Pra colocar Tem de 1901 Até... Até a pouquinho Deixa eu ver Até a noção dos 2000 Mais ou menos Então, é isso aí Agora vou mostrar Alguns livros antigos Vou pegar Qual... O dos revolvers Que esse é muito interessante As imagens, gente Ele é da... Dos anos 80, gente Ótimo estado Ilustrações muito interessantes Aqui, ó Olha que interessante Ele mostra os revolvers É que eu gosto muito Agora tem esse aqui, ó O revolver feito em casa Muito interessante isso aqui Gente, o vídeo tá longo Mas podia ter mais tempo Mas tem umas coisas que Eu não sei onde tá Ia ficar muito interessante Agora minha coleção De células antigas Da Guiana Guiana Gente, eu vou falar Porque eu já fiz um... Um vídeo mostrando as datas Fica 2009 Só fiz 82, 95 Muito interessante Brasil Venezuela Venezuela Bolívia De 62 Consegui trocando Troquei essa aqui também Com a minha pessoa Dessa, né Brasil Brasil Bolívia Venezuela Brasil Chile Troquei Como vocês podem ver Onde tá Onde tá Não acho que é do outro lado Tem liamas Mas eu só não mexo Porque É, não gosto Muito jeito E aqui temos A melhor que eu tenho Lá da Itália É a única Que eu já conheço Que eu já vi Até na internet Eu nunca vi pra vender Ó Reino a detalhe Ela tá Ela não tá nem dobrada Nenhum cantinho Gente Não tá dobrada Nunca foi nem dobrada Tá com o Gustavo Marquinhas 1940 Muito interessante Muito rara Eu não vou mostrar Que eu não gosto De pegar minhas notas Porque pode ter sujeira Pode danificar minhas notas Então Eu tento não mexer Nas minhas notas Gente Porque É Eu vou comprar Algumas na internet Eu vou tentar trocar Pra aumentar Minha coleção Aqui Gente Vou ver se Algum conhecido meu Tem aí E troque Né Algum amigo meu Acho que eu só vou mexer Ela que tava caindo Aí Eu vou Deixa eu Eu vou deixar bem Aqui Assim Bem Vou montar um cenáriozinho Pra ser A base Das pessoas Verem o vídeo Fazer aqui assim Ó Tá bem legalzinho Bateria baixa Então Vou deixar assim Né Ali Então é isso aí gente Obrigado Se assiste o vídeo Inscreva-se no canal Ah Desculpa Relógio bom Lá da Suíça Muito Antigo Muito Antigo Está na minha família Gerações Muito Antigo Ele tá nessa cápsula Aqui Ele Eu quero guardar ele Muito bem Pra ele não arranhar Não tem os contíguos Que as perdendo Com o tempo Alguém perdeu Com o tempo Mas Muito Interessante Mesmo Então gente Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Inscreva-se no canal E é Então é isso aí gente Muito obrigado Foi Valeu E tchau Vou deixar os minutinhos assim Porque eu não tô editando Eu preciso Ter uma imagem Pro vídeo Gente Beleza Enquanto nós vamos Conversando aqui Eu vou conversando Com vocês É isso aí gente Amanhã Eu vou trocar Fazer TPA No aquário Eu vou gravar Um vídeo Beleza gente Então é isso aí gente Valeu Obrigado Fui Tchau 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 Obrigado.